Chimbalo! 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 Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias rir, tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias rir, tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição, figurado entre os primeiros no nosso esporte bretão. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias rir, tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Seu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição, figurado entre os primeiros no nosso esporte bretão. Salve o Corinthians, de tradições e glórias rir, tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Salve o Corinthians, de tradições e glórias rir, tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Salve o Corinthians, de tradições e glórias rir, tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Salve o Corinthians, de tradições e glórias rir, tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Salve o Corinthians, de tradições e glórias rir, tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Nossa corrente é forte e jamais se quebrará. Pelo Corinthians, vamos no amor até o fim. Grave, dois, fiel. Não adianta reclamar, se não for coritiano, a chapa vai esquentar. Salve o Corinthians, de tradições e glórias rir, tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Salve o Corinthians, de tradições e glórias rir, tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Salve o Corinthians, de tradições e glórias rir, tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Salve o Corinthians, de tradições e glórias rir, tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Salve o Corinthians, de tradições e glórias rir, tu és orgulho dos esportistas do Brasil.